Música Tá certo Música Música Bruninho de Monte Mocas e Vazinho Música 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, vou gravar só mais essa série aí e depois eu vou parar. Vou pôr o celular para carregar, tá bom? Vou deixar o celular para carregar. E aí eu volto só na segunda ou terceira fase do turnê, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá também vai na defesa. Acabou o passinho ali no meio. Vai deixar ele cortar essa bola. Vamos ver se ele vai arriscar o corte ou se ele vai na defesa também. Não foi na defesa não quis arriscar o corte. Não quis arriscar o corte. Vamos lá. 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 Eu acho que eu não mandei isso pra vag Net. Não é pessoal? Deixa o Dom Leandro. Eu acho que eu não mandei pra vagup e vem porque chegou a cair não cheguei a mandar. Ainda bem que eu não mandei porque caiu mesmo. Vou gravar só essa série e vou parar. Deixa eu ver aqui O P.I. Domingos 7.939 7.939 7.939 7.939 7.939 Olha quem batou essa 4 é Ela fez 2, agora levou 4 seguida Ela fez 2 tentas e levou 4 seguida Eu acho que ela ainda não está Preparada para enfrentar o Os grandes tacos agora Pode até ser 7.939 Pessoal, acabando esse aqui, o que eu vou fazer? Isso, a Tati não tá acertando mais, ó, o Coisa também acabou errando essa bola, boa, vamos ver o que que a Tati vai salvar nesse 10 já matou, errou, errou Tati, acabou errando, também não tinha sucesso pra essa bola aí não, viu gente? Olha a Tati, a casa dela já foi matando e mexendo... E vai sobrar, hein, ó, não, não sobrou, a Tati tá errando bastante, hein? Tá errando bastante, a bola que ela não erra, ó, o Coisa tem mais defesa, ó, vai pegar ela na defesa, ó, bem provável que vai pegar ela na defesa, são poucos jogadores que tem coragem de jogar com o... são poucos jogadores que tem coragem de jogar com o do... matou, matou e matou bonito, trouxendo a defesa, trouxendo a defesa aqui atrás, faz 4x3, vou gravar, gravar só essa e parar ou será pra carregar, cara? Pessoal, o torneio já começou, são 5 mesas, então vamos torcer pra ser rápido... ... 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 Fazendo o maior barulho ali, ó. Foi a defesa, não teve coragem dele. Beleza, um, orote e pintal de Jundiaí, orotinho. E, ó, pra jogar com essa menina, pra jogar com ela, não é essa. Nilson Santos, vou até de Michael Fá, vou pra um minutinho fazer o Pix. Um abraço pro meu irmão, Kula de Campina, nosso amigo Nilson Santos. Ô, Kula, se vê o calor que tá aqui, meu filho, se vê o calor que tá aqui, ó, o Peludinho tá rasgando o jogo, o Mazinho tá rasgando o jogo. Tá lá, tá lá no montinho, o, 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 o Peludinho tá bravo, cara. Ele matou seis bolas. Outra vez, ele matou seis bolas e deu branca. Matou seis bolas. Depois ele matou cinco bolas, o cara porém matou seis. Imagina, ele diz que a partir de segunda-feira ele vai pra igreja. O que ele se decide? O que ele se decide? O qual ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele tá fazendo? E agora, o Estado da América e outras cidades façam isso para encontrar agentes encontrados. Para quem não sabe, a igreja pode se encontrar no ato do 7 de setembro para monitorar a agência. Ele vai tentar arriscar essa bola, vai tentar arriscar, não acertou, essa bola vai sobrar para Tati, para o Colada também, para o Colada, ela vai girar essa bola para o Colada, voltou muito, voltou muito. E não cai, ou cai, vamos ver, parece que cai. Pela cara do Coide, faz com que não cai, acho que vai só na defesa. Aí deu branca, aí deu branca, e aí faz 4x4. 4x4? Faz 5x7. Quem faz 7x7? Não levou sorte, não levou sorte. Pessoal, vou gravar até, eu vou gravar até o celular parar. Olha quem parar, vou torcer para que dá... Ah, tem que ir para outra vez, porque eu pus outro jogo. Eu pus outra live. Vamos ver se eu consigo mandar lá, vamos ver. Vira para cá, vai para cá, vai para cá, vai. Vai, 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 tem que ser aqui, olha. Pode virar, pode virar tudo? A voz dele estrela, vai para lá, vai, 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 vai. Mais, aí tá bom. Obrigado, irmão. 4x4 e a flore, ele mata, o Paribinha mata essa bola. Depois, defesa, ela foi defesa, defesa. É, ela até foi defesa e matando. Isso é, cara. Você quase que parou da puta. Pode acontecer. Foi na defesa. Foi na defesa, caiu. Sua esposa veio? Veio, saiu. Por que o Narciso não veio? Achei que ele estava aqui. Dizem que não tinha ninguém para vir. Pô, mano, o Tiz já está vindo para cá. Está vindo para cá, ué. Liga para ele. Eu acho que ele foi lá para a Leme. Não consigo, tem que ir lá mesmo. Olha o Gordinho, olha o Gordinho. Deixa eu tentar pular, vamos ver. Vou lá. Vai sair. Olha o Gordinho. O Gordinho engrossa a voz, olha. Pega o controle para mim de novo, televisão. Ele foi para oино. Controla, televisão. Cara, limpa! Vai sair. Vai mudar isso aí? Vou pôr. Ela foi defesa. Ela foi defesa ali? Ela foi defesa e matou. Ela foi defesa e matou. Pode falar na boca também, não pode? É uma só? Uma só. A igreja ganhou. Não, a igreja faz sete. A igreja faz sete. A igreja faz sete. Ela foi defesa. 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 A intenção de mexer ela tanto que ela acabou errando A intenção de mexer ela tanto que ela acabou errando Aí o parebinha não vai perdoar, vai deixar o placar e tudo igualzinho Deixa o placar e tudo igualzinho Dois mil reais, mil de casa Leonardo Joaquim, fala Marcão, fala irmão Marcão, dá pra entrar ainda no torneio? Onde você mora? Você chega rápido e dá Tem que chegar rápido, ainda tá na primeira fase ainda Começou agora Vamos ver quem que a gente vai pifar primeiro agora Aí ela chamou, aí ela chamou Tem que tomar cuidado pra não errar, pra não errar Abriu muito Abriu muito Abriu muito Pegou muita grossa, agora acabou abrindo Acho que foi na defesa Foi na defesa A defesa dela toda hora Toda hora a defesa que ela faça Ela vai tentar fazer a mesma coisa Defesa perigosa agora Foi devagarzinho, não quis arriscar Não quis arriscar A paredeinha vai levar o bolão lá do outro lado Vai deixar no espeta Vai levar no espeta, ela vai de novo Se abriu um pouquinho a lavagem Se abriu a lavagem Se abriu a lavagem Para quem? Para os dois Do cachambu? É, escapei do cachambu Quer jogo, cachambu Você ganhou dele? Você ganhou dele? Você ganhou dele? E a porais? 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 Não foi Ela já avisou antes que não caia Aí que é o perigo Ela jogou essa bola Pode vir, Leonardo Ele deu o trabalho A mulher é o cenoura Perdiu com a Amanda Eles tem uns 10 anos atrás A irmã do André Ele perdeu A mulher dele xingou ele Não quis arriscar Não quis arriscar Essa é pra fechar Essa é pra passar Essa é pra ser Esse foi Tem tombe Essa Ela é bobinha de tudo Aí que é o perigo Aí que é o perigo Aí que é o perigo Bola colada Você não tem defesa E aí ele pode pifar a partida Se ele matar ele pifa na partida Pifa não, faz 6 É Balevinha faz 6 e ele tá pifado Balevinha faz 6 e ele tá pifado na partida Ah calma Pegou a fila errada aqui A gente pode pifar a partida A gente pode pifar a partida E aí A gente pode pifar a partida E aí ele foi só na defesa também, não quis riscar, lembrando que está pifado, passou, jogou devagar, mas está pifado ainda, acho que ela vai na defesa. Mesa 3, Ricardinho e Portigão. 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 Ficou difícil demais. Olha a Tati, faz 6x6, cara. Olha a Tati, faz 6x6, cara. Olha a Tati, faz 6x6, cara. Puxar na defesa agora Agora não atiza isso Ih, achou Olha com o que Achou O Gilmar de Boituba pegou O Gilmar de Boituba pegou Esse gordinho é peitudo, né cara Esse é incentivo Eu vou caralho com outro treme Gordinho é peitudo Ele é peitudo, seis a seis? Seis a seis, não é peitinho Olha lá Aí lá Gordinho é peitudo, né rapaz Não, ele é esquisito Ô Godinho, você vai apanhar ainda Não vem me procurar eu não, viu Não vem mais que não Aqui os caras baterem bem não Na Tati Ele pôs 500 Você vai mais 500 Ela vai, ela Ela vai, ela vai, ela vai Ninguém tem coragem aí, né, cara? Ninguém conhecia, não conhecia, tá conhecendo hoje, eu já queria marcar um jogo pra sexta-feira com ela e ele não quis, ele falou assim, você podia, ele tava 4 a 2 com o menino, o outro falou, vou sair do menino, eu falei, tava vendo, ela foi lá e pode, você não tá aí, ó. De qualquer forma, se, de qualquer forma, se ela perder, não, aliás, qualquer um dos dois, né? Ela é, só cê lá, ela é, só. Vou ver, vou ver, acho que tá quase, só não, só não pode acabar a bateria, pessoal, e vai acabar a bateria, vai acabar a bateria, será que não vou dar a final aqui, pessoal? Será que não vai dar a final, falta 7% só, 7% falta de bateria só, tem que torcer pra dar tempo, ó, abriu, aí já vai matando, aí já vai matando, não foi matando, tem que tomar cuidado com a branca, tomar cuidado com a branca, ó. se essa bola tivesse sobrado pra ela, já tinha ido, ó, ela teria ido, toda hora ela tá abrindo a bola, ó, aí ela já vai, ela já vai funcionando e mexendo, ó. Tá abrindo, tá abrindo. Tá abrindo, tá abrindo. Sobrou de novo, ó. Tá abrindo. As vezes a caixa de defeito você põe e você erra. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Vê o negócio. Volou. Aí apertou ela. Aí não teve jeito Ela foi Ela foi tentar defender E aí agora cabe ao Cabe aos paraibinha Os paraibinha matavam Fecha a série Vamos ver Vamos ver Vamos ver É Vale, vale Vai 7 a 100 Pessoal Vou por Vou por Vou por Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Legenda por Sônia Ruberti